E aí pessoal, tudo legal? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Goomba Gamer e hoje eu tô trazendo um vídeo qualquer aqui porque hoje era pra ter uma gameplay com o DC Taker, mas não deu porque ele teve que sair. Então, deixa eu abaixar o balão um pouquinho aqui, que eu acho que tá alto. Deixa bem baixinho aqui. Tá bom, assim eu vou pular essa cena. Tô jogando Mega Man 2 de NES. É um jogo, eu acho, bem difícil. Eu vou no Ultimate. Eu sou ruim pra caramba, tá galera, nesse jogo. Ainda mais jogando com o teclado, sou horrível. Então, vamos começar. Eu já joguei essa fase aqui, eu não consegui passar dela. Eu chegava no Ultimate, toda vez eu morria, eu desisti de jogar. E toda hora eu morria também numa parte que vem de três cachorros em seguida. Eu tô chegando já nessa parte. Tem esses bichos chatinhos aqui. Só precisa de um tiro pra matar eles. Esse aqui. Aqui, esses cachorros chatos pra caramba. Só vocês ficarem pulando aqui e atirando do jeito que eu tô fazendo. Nossa, ainda consegui perder vida. Esse aqui eu quase sempre morri. Ah, toda vez eu bato com a cabeça aqui. Ok. Agora eu vou morrer nesse outro cachorro aqui. Será? Será? Morri. Esse jogo é muito difícil, galera. Muito, muito, muito difícil mesmo. Vamos lá continuar. Vamos passar essa parte rapidinho aqui. Vamos aqui. Nossa, essa música aqui. As músicas desses jogos. Desse jogo aqui. Principalmente desses, mas também são muito boas essas músicas. São uma das melhores músicas que eu já ouvi. Melhor que muita música de a gente. Matar esse cachorro. Muito fácil. Só o terceiro que eu acho difícil. Esses dois primeiros aqui. São bem facinhos. O ruim é que eles mandam muito, muito fogo. Esse aqui eu acho difícil. Porque esse aqui eu sempre morro. Olha eles. Manda esses fogos. Vai muito longe. Agora eu vou morrer. Mantei. Consegui. Tô com um... Quatro negocinho de vida. Vou morrer. Agora tem a parte dos macacos aqui. Essa parte é muito difícil. Não, não é agora. Tomara que eles dropem alguma coisa que me dê vida. E aí, vou... Pelo menos encher até a metade, né? Acho que eu vou conseguir. Eu acho que o único jeito de eu conseguir zerar esse jogo vai ser com seis estates. Ele vai pular pra cá. Vai... Vai... Eu caí. Nossa, eu sem querer eu esqueci de apertar o botão de pular. Só tenho mais uma vida. Deixa eu ver. É... Quantas vezes eu só tenho. Última vida, última chance. Vamos lá, então. É a última chance, hein, galera. A última chance é sempre a melhor. Vamos lá subir essas escadas aqui. O ruim é que também vem uns passarinhos chatos que ficam jogando o ovo cheio. E vem um monte de passarinhos por cima. Aqui, ó. Vai vir agora. Vou só matar esse gorila e isso aqui. Matei. Consegui matar o passarinho. Vai vir outro. Aí, ele manda um monte de passarinho. Isso não é muito chato isso. Ah, droga. Pelo menos, eu drogo esse aqui que eu vou precisar. Ah. Ah, droga. Droga, droga. O que faz eles faz eu cair? Agora, consegui me passar dessa parte. Vamos descer aqui. E enfrentar. Eu acho que já enfrento o último. Eu não sei. Vamos descer aqui. Esse que é um buru chato aqui. Calançando seus negócios. Matei. Aí, consegui encher praticamente toda a minha vida. Deixa eu descer rápido. Isso aqui. Eu não sei fazer isso. Mas vai ficar assim. Aí, pulo em cima de mim. Matei. Perdi a metade da minha vida nesse canguru. Caramba. Esse canguru chato. Não sei como... Ah, canguru chato. Ufa. Pelo menos, eu enchi um pouco minha vida. Agora, eu acho que é o Woodman. Eu vou ir atirando loucamente aqui pra frente. Ah, tem esses galos aqui chato. Eu pensei que eles pulassem por cima de mim. Aí, como? Nossa, merece a morte. Só isso. Aí. Agora, vamos enfrentar o Woodman com 3 de vida. Vamos lá, né? Fazer o quê? Já morrendo. Se a gente tivesse o do Metal Man, a gente ganhava. Eu ia ficar atacando essas coisas aqui. Já morri. Que droga, galera. Vamos fazer o Metal Man, então. Vamos fazer o quê? 3 Select. Metal Man. O Metal Man foi o único que eu consegui passar aqui. Matar ele aqui. Essa fase aqui eu já conheço bem, que eu já ponho a mão de vez. Vou pegar esse Ezinho e não vou perder tempo. Ó, você vem aqui. Aí o negócio vai descer, você já volta. Rápido. E desce aqui. Passa. Aqui. Ah, toda vez acontece isso. Ah, nossa. Ó, meu personagem sumiu. Tô sem personagem. Como que eu vou saber onde é que eu tô? Nossa, que bug. Matar esse bicho aqui. Nossa. Eu não gosto dessa parte que vem um... Nossa, eu tô com 3 de vida. Vai encher minha vida um pouquinho mais. Vou ficar matando esses bichos aqui pra ver se eles drogam alguma coisa. Vai encher minha vida aqui. Agora vamos subir com cautela. Descer com cautela pra ver um negócio daqui. Aqui, eu passo aqui. Agora vai com calma aqui. Vamos passar rápido agora. Vou pulando aqui. Rapidamente. Ali em cima, ó, quer ver. Aqui, ó, tem uma vida. Ali no andar de cima. Só que eu não sei como eu pego ela. Ali. Vamos passar aqui rápido. Esse aqui do Metal Man é bem fácil. Depois você pega o item que ele te dá. Aí fica muito, muito mais fácil. O jogo que ele tem o item mais apelão do jogo. Vamos passar aqui. Matei esse bicho. Só que ele renasceu. Consegui matar. Já tô com pouca vida, já. Vamos pular aqui pra baixo. Tá só andando pra frente. Peguei. Boa, estímulo sai em todo. Quase tudo. Daqui a pouco a gente vai enfrentar o Metal Man. Matei. Agora eu vou matar o final. E pula. Agora vai descer esse negócio aqui. Matei. Tem esses bichos chatos aqui. Mas é bem fácil de matar eles. Eles ficam parados. Só se pular e atirar. Não vou pegar aquele Ezinho ali. Aí já enchei a minha vida toda. Não vou pegar aquele Ezinho. Nossa, esse bicho é muito chatos. Ah, que droga. Corrido esse bicho. Nossa. Tá, chegamos no Metal Man. E sem perder nenhuma vida. Isso é bom. Vai dar pra gente passar pelo menos de um. Aqui, ó. Vou matar ele. É bem fácil. Um dos mais fáceis. Ah, não. Nossa. Tá me dando outro dano. Eu tenho que ficar do lado oposto da esteira. Que aí fica mais fácil. Ah, que droga. Vou morrer. Ó, a arma dele é muito forte. Matei. Não, morri. Pelo menos eu tava... Tenho mais duas vidas ainda. Deixa eu ver se é duas. Deixa eu ver. Uma vida. Vamos, então. Agora a gente tá com sangue cheio. Eu acho que a gente mata ele agora. Aqui. Vamos lá. Bem fácil de matar ele. Ele só fica... É só desviado esses metalzinhos aqui. Só que isso dá muito dano. Vamos lá. Já estamos ganhando. Já estamos matando. Aqui, ó. Matando. Boa. Então, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Valeu pra quem assistiu. É isso aí. Até mais. Até mais.